Olá pessoal, e aí tudo tranquilo? Estamos por aqui ó, te fazendo companhia em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Muito bem pessoal, hoje segunda-feira começando mais uma semana em altíssimo astral de bem com a vida. E claro, falando aí da rodada do final de semana, eita, eita rodada, viu? Acabaram com minhas fezinhas aí assistindo. Hoje, 25 de julho de 2022, o signo regente é o signo de leão. Estamos na estação inverno e a fase da lua é lua meia-anguante. Muito bem, aqui diretamente do estúdio multiplataforma da Onda Oeste, eu, Gabriel Enderson, Mari Sol e Roseli. Ô Mari, ótima tarde pra você. Muito boa tarde, Gabs, muito boa tarde, Roseli. Saudações corintianas pra todos vocês. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes que estão aí ligadinhos no Onda Esporte. Olha só, na semana passada nós recebemos aqui o diretor de esportes de Pinhuí, e ele já deu aquela antecipada pra gente a respeito de uma parada de skate aí que rolou na cidade. A Roseli tem mais propriedade pra falar a respeito disso pra gente, né, Rô? É isso aí, Gabriel. O Matheus Palinha, ele contou pra gente do primeiro campeonato de skate de Pinhuí, que aconteceu ontem, domingo, e nós estivemos lá. Dêem uma olhada, então, como que foi. Ontem foi o dia do campeonato de skate. A primeira edição do evento organizado pela Prefeitura de Pinhuí. Aconteceu na pista anexa ao Polo Esporte... ...portivo da cidade de Carinho... Como o diretor de esportes, Matheus Palinha, nos falou semana passada no Onda Esporte... O evento foi dividido em cinco categorias e contou com mais de... É, realmente tá dando umas travadinhas ali, né, nas plataformas, mas a gente volta daqui a pouquinho e tocamos esse vídeo aí pro pessoal conferir. Ontem tivemos um jogaço de bola que foi o Atlético e Corinthians, Corinthians e Atlético lá no Mineirão. Rapaz, foi um jogo que surpreendeu a todos, viu, Zé Lê? Surpreendeu mesmo, mas daqui a pouquinho a gente fala, tá, Gabs? Pode ser. Porque na sexta-feira, o Onda Esporte anunciou que Antônio Mohamed, o turco, não era mais o técnico do galo e que o auxiliar Lucas Gonçalves treinaria o time interinamente até o anúncio de um novo comandante. Pois bem, o anúncio veio rápido. Na noite da própria sexta-feira, diversos jornalistas já confirmaram a volta do treinador Cuca. Outros nomes foram especulados antes do acerto, mas definitivamente o nome do paranaense multicampeão pelo galo era o favorito da torcida e da diretoria. Lembrando que Cuca pediu demissão do cargo de treinador há sete meses, logo depois de ser campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. O treinador alegou motivos pessoais e chegou a prometer à diretoria atleticana que não assumiria outro clube em 2022, inclusive durante esse período sabático, recebeu propostas de grandes clubes como Flamengo, Fluminense e Santos e negou. Segundo as informações, após a demissão de Mohamed, a diretoria já entrou em contato com Cuca e pediu para que o técnico retornasse. Inclusive, jogadores líderes do elenco também entraram em contato com o comandante e pediram para ele voltar. Outro motivo do período que Cuca decidiu ficar fora do futebol seria a possibilidade dele assumir a seleção brasileira ao final da Copa, já que Tite afirmou que após a Copa do Catar, o Brasil sendo ou não campeão, ele entende que o ciclo dele terminou no comando da seleção. Sem dúvidas, Cuca é um dos candidatos a substituir Tite e também expressou o desejo de assistir a Copa no país árabe. O definido, então, foi um contrato de apenas três meses para que Cuca fique no comando do Alvinegro. Segundo ele, abre aspas, não poderia negar esse pedido da diretoria do time que eu tanto amo. Ainda dá tempo de recuperar o time e ser campeão. Fecha aspas. Cuca deve chegar hoje em Belo Horizonte e tem a semana livre para treinar o time e enfrentar o Internacional no próximo domingo, às 16h, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É isso aí, muito bem. O Cuca de volta ao Galo é uma situação muito importante para o Atlético Mineiro também, tendo em vista que o Cuca recusou vários outros grandes times desse país e ele mesmo falou, eu não quero, eu quero dar uma descansada, eu quero tirar um time aí do futebol, vou lá dar uma relaxada com a família. Vou passar um ano sabático. Que coisa adolescente, parece isso, né, gente? Vou passar um ano sabático. E agora está de volta, então, aí, ao nosso atlético... Ao comando do Galo. Ao nosso Atlético Mineiro e ele faz bonito no Galo, viu, Roseli Amorim? Faz bonito. Quando vem aí, a primeira vez que treinou o Galo aí, deu bom para o Cuca lá. É isso aí. Ídolo da torcida. E a gente quer que ele continue fazendo bonito aí, viu, Gabs? É isso mesmo. E assim, querendo ou não, quando chega alguém que a torcida e os jogadores já confiam, dá um gás diferente para o time, né? Dá uma esperança, renova as esperanças ali. Parece que dá um gás mesmo. O pessoal já fica mais animado, já entra para jogar de outra maneira. É aquela coisa, né? Quando você tem confiança no trabalho do outro, aí deslancha, né? É, renova aí as esperanças, não só dos jogadores, como também da torcida, né? Com certeza. Porque ficar aquele time apático como estava, não é possível. Não nem merece, né, gente? O Atlético nem merece ficar dessa maneira. E vamos, então, falar já que o Gabriel já tocou aí no Atlético e Corinthians. Ontem, no Mineirão, foi dia de grande jogo. Antes do começo de jogo, Corinthians em segundo e Galo em terceiro na tabela. Os dois com 32 pontos. E o jogo começou bom. Queno, logo aos oito minutos, recebe de fora da área e chuta colocado no ângulo de forma impossível para o gigante goleiro Carlos Miguel pegar. Golaço. Golaço. Golaço mesmo. Golaço mesmo, poxa. Sair na frente. E no primeiro tempo, realmente, o torcedor atleticano se animou. Diferentemente dos últimos jogos. A equipe jogava bonito, marcação apertada, não deixando Corinthians desenvolver jogadas, enquanto no ataque, troca de passes sincronizadas e criando boas chances que não foram mais aproveitadas. E apesar disso, e com o Mineirão lotado, no final do segundo tempo, a história mudou. O veterano lateral esquerdo, Fábio Santos, tomou o comando do jogo, que até então era do Galo. Aos 35 minutos, em um cruzamento para a área, o lateral, que jogou no Atlético, cabeceou bonito no contrapé de Everson e empatou a partida. Logo depois, aos 40, o garoto da base corintiana, Giovani, driblou e entrou na área. E Júnior Alonso foi nas pernas do jogador. Lance analisado pelo VAR e pênalti para o Corinthians. O cobrador, que quase não perde desde a época de Galo, Fábio Santos, fez o segundo. Final de jogo, 2x1 para o Corinthians, que se mantém em segundo lugar. Já o Atlético cai para quarto, atrás também do Fluminense, que também venceu do Goiás fora de casa. Porém, para o time mineiro, apesar da derrota de virada dentro de casa, a performance do time não deixa a esperança de conquistar algum título nessa temporada acabar. O time jogou bem, principalmente no primeiro tempo, e agora espera a volta de Cuca, o técnico mais campeão da história do Galo, para retomar o caminho das vitórias. Já o próximo jogo do Timão será contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, às 21h30. E hoje nós estamos felizes, né? Os corintianos estão felizes, querendo ou não, a gente torceu muito para esse jogo. Queríamos mesmo ganhar para partir lá para frente da tabela, ficar ali no cangote do Palmeiras, porque não dá para admitir palmeirense na frente nossa, não dá. Tá bom, mas o Cuca está chegando aí, o Galo já, essa partida já saiu da apatia, já começou a jogar bem, então, se prepare. Sim, só que não foi suficiente. Pois é, temos várias, ainda tem um bocado de tempo aí para o Cuca tentar recuperar, né? Esses pontos perdidos aí pelo Galo, mas eu creio que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, viu, Mário? Eu creio que dá tempo de correr atrás do Palmeiras, assim, não quero saber de gente para trás, não, é só para frente que olha. Tá certo, então, é isso aí. E a gente falando aqui do Atlético e Corinthians, que foi um grande duelo, um grande jogo, vamos falar também agora da vitória do Palmeiras, né, sobre o América e a tabela do Brasileirão, né, Rosane? Deu uma mexida com a tabela do Brasileirão nessa rodada. É, vitória do Palmeiras e também do América, viu? Parece que quem não tem problema para vencer é o líder do campeonato. O Palmeiras recebeu o Internacional e saiu na frente com o Gustavo Gomes aos 18 minutos. Já no final do jogo, aos 37 do segundo tempo, o time gaúcho empatou com o Alexandre Alemão, mas não conseguiu segurar o bicampeão da Libertadores, que aos 43 da etapa final, voltou à frente do placar com o gol de Gabriel Menino. O Palmeiras termina, então, o primeiro turno com boa vantagem na liderança, 39 pontos. O Corinthians é o vice com 35, Fluminense em terceiro com 34 e o Galo fechando o G4 com 32. O torcedor mineiro, que ficou mais feliz ontem, foi o do América. O Coelho foi até o estádio Antônio Ascioli visitar o Atlético Goianiense, rival direto da disputa, na parte de baixo da tabela. E mesmo jogando fora de casa, o time mineiro venceu com o gol de Felipe Azevedo, aos 33 minutos do primeiro tempo. O 1 a 0 tirou o América da zona de rebaixamento e fez que o Coelho terminasse o primeiro turno mais tranquilo, na 14ª posição da tabela do brasileiro. Agora o foco do time mineiro muda completamente, pois quinta-feira tem jogo complicado no Morumbi. O América vai enfrentar o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 20 horas. Pois é, mas o Atlético Goianiense acabou perdendo, então, esse jogão aí para o América. Eu acabei quase que apostando ali no Atlético Goianiense, mas depois o América foi lá, fez um gol, deu aquela famosa retrancada, meu amigo, e aí não passava nada. É, mas você deveria ter apostado, então, para perder. É verdade. Não está pondo fé nos times mineiros, pô? Estou pondo fé, ué, mas é questão de estatística ali, sabe? Então, vamos lá para a Série B falar do seu Cruzeirão, que hoje é seu nível, né? Hoje tem... Vamos ver, então, se você ficou feliz, então. Isso. É, eu fiquei feliz. Na Série B também tivemos jogão e mudanças na tabela. O Bahia, que era o terceiro colocado, visitou o líder cruzeiro no Mineirão na abertura do segundo turno do campeonato. E o resultado foi bom para a Raposa. O jogo foi complicado. O ataque cruzeirense tinha dificuldades de chegar com mais perigo. Um primeiro tempo com poucas chances claras para os dois lados. O Mineirão, com lotação completa, viu, aos 18 minutos do segundo tempo, Jonathan Kopetik receber a bola na intermediária e sofrer uma falta forte do zagueiro cruzeirense Eduardo Brock para interromper a jogada, já que o jogador do Bahia sairia sozinho em direção ao gol. E como manda a regra, o defensor da Raposa foi expulso. A situação do time Celeste, com um a menos, ficou complicada. Mas tudo mudou aos 21 minutos que o estreante Bruno Rodrigues recebeu na entrada da área, chutou o bonito colocado, mas o goleiro Danilo Fernandes fez bela defesa, espalmando para o lado. Mas Stenis já estava pronto para o rebote e mandou para o fundo do gol. 1 a 0, que aumenta mais a vantagem do Cruzeiro na liderança do campeonato, já que o antigo vice-líder Vasco perdeu para o Vila Nova. Agora o G4 da Série B fica com o Cruzeiro líder, com bons 45 pontos. Grêmio, que venceu a Ponte Preta em segundo, com 36 pontos. Vasco descendo para terceiro, com 35. E o Bahia fechando a zona de acesso à Série A, com 34. A Raposa volta a campo no próximo sábado, dia 30, às 11 horas da manhã, para enfrentar o Brusque, no estádio Augusto Bauer. É isso, o Cruzeiro abrindo mais de 10 pontos de vantagem no segundo, que é o Grêmio. Maravilha, né? Está todo mundo, os cruzeirenses estão felizão aí, só na tranquilidade, só falando, estou só esperando acabar que Série A já está lá. É isso aí. Já está no papo. E nesse jogo aí, o Eduardo Broc foi lá, fez mais uma falta e tomou lá o famoso cartão red. Não, Eduardo Broc, não é assim, menino. Mas esteve bom, fiquei feliz aí com a vitória do Cruzeirão. E o Cruzeiro não para de se movimentar no mercado, viu, Gabriel? O Meia Chay, que pertence ao Botafogo, deve ser oficializado pelo time mineiro nos próximos dias, através de empréstimo até o fim da temporada de 2022, com direito de compra fixado ao final do contrato. O Meia se destacou nas últimas temporadas pelo time carioca, inclusive na campanha de acesso do fogão para Série A no ano passado. Porém, perdeu espaço com os novos reforços e investimentos feitos pela equipe. E vinha sendo negociado com o Bahia, mas a concorrência foi vencida pela Raposa. Além das contratações, a diretoria do Cruzeiro também prepara um pacote de jogadores que deixarão a equipe para abrir espaço na folha de pagamento para os novos jogadores que têm chegado ao time. Um deles, o goleiro Gabriel Brazão, que inclusive já iniciou o processo de saída do time e aproveitou a reunião do time após a última vitória contra o Bahia para se despedir dos companheiros. O jogador se recupera de cirurgia realizada em maio e deve voltar para a Inter de Milão, detentora dos direitos do jogador, para acompanhar a recuperação no time italiano. O atacante Vitor Lec não vinha sendo aproveitado pelo técnico Paulo Pesolano e já está com a transferência para o Juventude bem encaminhada, para jogar por empréstimo até o fim da atual temporada. Outro jogador que deve ter sua transferência anunciada nos próximos dias é o volante Adriano, que acabou de renovar contrato com o Cruzeiro até o ano de 2024, mas vem sendo sondado pelo Santa Clara de Portugal, time que também negocia, com o zagueiro Paulo, de apenas 20 anos, que jogou pelo Cruzeiro apenas uma vez esse ano. Por último, o atacante Vaguinho, de 32 anos, que começou o ano jogando pelo Cruzeiro, também deve procurar novos ares. O técnico Paulo Pesolano falou que não conta mais com o jogador. Abre aspas, eu não quero atrapalhar a carreira deles também como treinador, como ser humano. Também já fui jogador. Se o Vaguinho jogar mais um jogo pelo Cruzeiro, ele não pode ir para outra equipe. Tenho que deixá-lo fora dos jogos. Fecha aspas. O experiente atacante tem contrato com a Raposa até 2023. O empresário do atleta disse que o desejo é permanecer em Belo Horizonte. Pois é, e o pessoal abre a janela lá e começa as movimentações. São jogadores indo e outros jogadores vindo para o Cruzeiro e vai mexendo no mercado também, né Mari? É isso mesmo, vai movimentando e todo mundo fica só nas expectativas. Fala, nossa, quem será que vem de verdade, de fato? Porque especulação tem muito, né? Tem aquela especulação do Ricardo Goulart, que acabou não dando nada mais ainda, fica na mira do Cruzeiro aí. É isso aí, a especulação tem demais, né? Então aí a gente tem que ver o que de fato vai vir, quem de fato vai sair, e aí depois a gente vê o que o Cruzeirense achou de tudo isso, né? É isso aí, depois a gente vê o que dá esse mexer no doce. E vamos ver como que ele chega na Série A aí, né? Com quais jogadores aí, reforços e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente se fala aqui no nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Estamos de volta aqui pela sua Onda Oeste Multiplataforma. Onda Oeste. Onda Esporte. O melhor do esporte para você aqui na Onda Oeste, no nosso Onda Esporte. E aí, tá ligado? Então vamos conferir agora, vamos falar daquele caso polêmico que rolou aí a semana passada, tomou conta da mídia, né, Rosaria Mourinho? É isso aí, Gabriel, do zagueiro Renan, né? Então, foi o acidente que ele se envolveu, o zagueiro Renan, que jogava pelo Red Bull Bragantino na última sexta-feira. O jogador de 20 anos se envolveu em um acidente às 6 horas da manhã e 47 minutos, quando dirigia seu carro em uma rodovia na cidade de Bragança Paulista. O veículo, conduzido pelo atleta, invadiu a contramão e atropelou um motociclista, pai de dois filhos, que faleceu no acidente. Segundo a polícia, o jovem atleta apresentava sinais de embriaguez, odor etílico e foi encontrada uma garrafa de bebida dentro do carro. O zagueiro foi preso e se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue que detecta se existe álcool no organismo. O Bragantino anunciou que rescindiu o contrato de empréstimo com o atleta que pertence ao Palmeiras. Na última noite, o jogador pagou a fiança de R$ 242 mil e foi liberado da prisão para responder ao crime de homicídio culposo com o agravante de dirigir embriagado e com carteira de habilitação vencida em liberdade. 6h47 da manhã para o treino não estava indo, né, gato? Não é? É, para o treino não estava, né? É uma pena, né, porque ocasionou aí a morte, né, gente? Às vezes a pessoa acha, ah, eu estou bem, eu dou conta de dirigir mesmo tendo bebido. E não é assim, gente, não é assim. O negócio é de uma hora para a outra e olha aí, acabou com a carreira do cara. É um combo de mau exemplo dele aí, né? É aquela coisa, né, a falta de consequências no que essas pessoas fazem também faz com que isso seja recorrente na vida de jogadores, de celebridades, né? As pessoas saem por aí igual uma louca, mata qualquer um, pai de família, criança, gente que às vezes está levantando para começar um dia de trabalho, o cara está saindo da balada com carteira vencida, embriagado, com garrafa dentro do carro e o que acontece? Ele vai lá e paga fiança e está de boa em casa. Vai responder em liberdade, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas com certeza a sua carreira acabou aí, porque... Muito merecido. Apesar que o brasileiro tem a memória, né, curta. Daqui a pouquinho já se esqueceram e ele está aí sendo contratado novamente com toda essa sua irresponsabilidade. Pois é, isso daí a gente fica muito triste de ver, porque parece que a vida da maioria das pessoas é descartável. Não vale nada. Tem 10% ali da população que não pode acontecer nada, que são os blindados, né? E o resto é descartável, o resto você faz o que quiser e boa e sai em liberdade, é isso aí. Isso daí é uma vergonha horroroso que ele fez. É, muito vergonhoso mesmo. Vamos falar de UFC agora? Oba! No próximo sábado acontece UFC 277 e a luta principal do card do evento é a revanche entre a brasileira Amanda Nunes e a americana Juliana Penha. A brasileira tem nove vitórias em disputas de cinturão, seis no peso galo e três no peso pena, sendo a única mulher da história campeã em duas categorias diferentes do maior torneio de luta do mundo. A baiana também é a única atleta entre homens e mulheres que chegou a defender os dois cinturões ao mesmo tempo. Além disso, é a maior vencedora e a mulher que mais nocauteou na história do esporte. Em dezembro do ano passado, no UFC 269, a gigante brasileira perdeu o cinturão do peso galo para a americana Juliana Penha. E agora, sete meses depois, a revanche entre as duas, marcadas para esse sábado, vale novamente o título da categoria. Amanda está confiante na vitória. Segundo ela, abre aspas, pensei até em me aposentar. Agora já deu por aqui, aproveitar a vida um pouquinho, mas ao chegar no hotel, ter perdido para Juliana e da forma que foi, tenho que voltar e pegar esse cinturão de volta. Realmente entrar naquele cage, 100%, ganhar o cinturão é continuar fazendo história, continuar o legado de lutas e mais lutas, continuar quebrando recordes. Estou ansiosa para ver meu futuro daqui para frente. A Leoa está de volta, com certeza. Fecha aspas. Que coisa maravilhosa. Eu sou fã da Amanda Nunes, viu? Ela é muito fera. Vamos ficar aí na torcida, então, para ela conseguir esse cinturão, né, Mari? Com certeza. E fazer bonito. O que acontece? No combate, está rolando um negócio que chama The Ultimate Fighter, que já teve aqui no Brasil também, mas nessa versão eles estão gravando lá nos Estados Unidos. Então, são dois times, a Amanda Nunes é técnica de um time e a Juliana Penha é do outro time. E elas escolhem lá os atletas, treinam os atletas e eles vão se enfrentando entre si durante o programa. E a grande final são as duas se enfrentando, que vai ser nesse sábado. E a Amanda, manda ver na porrada. É porrada mesmo, é tiro, porrada e bomba em cima dela. Não dá espaço, não. Mostra para que você veio. E olha que coisa, né? Ela é a mulher, ela é a atleta que mais vezes nocauteou. E se você pergunta quem é o atleta brasileiro do UFC, todo mundo vai responder homem. Não é? Pois é. E ela tem esse... A mulherada, se bobear, ela nocauteia até os homens. E ela tem esse recorde aí com ela, né? Infelizmente, é como você disse mesmo, as mulheres não são tão lembradas aí pelos seus feitos. Mas a leoa está de volta. Está de volta. Então, Gabriel, nós vamos passar novamente aí o vídeo. Como é que vai ser? Vamos deixar para amanhã, né? Vamos deixar então para amanhã. Nós tivemos um probleminha técnico aqui no vídeo, então, do skate, do primeiro campeonato de skate que aconteceu ontem, domingo, aqui em Piuí. Mas amanhã a gente traz aí para todos verem aí os resultados, como que foi, então, esse primeiro campeonato de skate aqui em nossas cidades. É isso aí, Roseli. Agora, deixa eu ver aqui o que mais. Ah, vou só passar para o pessoal que hoje vai rolar às 21 horas, né? A Copa América Feminina tem a Colômbia versus a Argentina. A Argentina e a Colômbia. Portanto, a partir das 21 horas, você que se amarra aí no esporte feminino, vai ser transmitido pelo SBT e o Esporte TV também. Então, vale a pena acompanhar as meninas lá, fazendo bonito, né? Você vai torcer para quem? A Copa América, ah, eu não sei não, vou torcer para a Colômbia. Se eu não me engano, eu acho que quem ganhar esse jogo é o que vai enfrentar o Brasil, não é? Se eu não esteja enganado, vamos torcer para a Argentina. Eu acho que a gente falou sobre isso. A Argentina está em segundo lugar, mas ganhar da Argentina tem um saborzinho especial? Não tem, não. Então, vamos torcer. Você já perderam, né? O Brasil já ganhou das Argentinas aí na primeira fase. Agora, vamos esperar, então, que elas venham novamente para o Brasil ganhar delas novamente. Pode vir quente, que aqui está todo mundo fervendo, minha filha. É isso aí. Na Série B, teremos aí um jogão também, às 19h, transmitido pelo Premier, Tom Bense e Operário. Operário e Tom Bense também, vocês podem acompanhar aí, você que se amarra na Série B. E ainda, Criciúma e CSA. Hum, CSA difícil de engolir, viu? Nossa senhora, tá doido. Esse está aqui, ó, parecendo espinho de peixe atravessado na garganta. 19h também pelo Premier e ainda pelo Premier, às 20h, Curitiba e Cuiabá. Beleza, pessoal? Belezinha. É isso aí. Vamos fechando por hoje? Vamos. Vamos fechando, agradecendo a todos que participaram aqui desde de manhãzinho junto com a gente. Parabéns, mais uma vez, para o Gabs, nosso colega que está fazendo aniversário hoje. Tudo de bom para você, muitas felicidades. Valeu, Roseli, demais por você abrilhantar aqui também o programa. Um beijo para todos. Beijo, 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 Gabriel, felicidade sempre para você aí, que Deus te acompanhe e te ilumine sempre, viu? Te protegendo. É isso aí, Rô. Um abraço e até amanhã. Abraço a todos. Valeu, muito obrigado pelas felicitações. Mais uma vez, papai do Senhor abençoe grandemente nossas vidas aí com muita luz do alto, tá joia? Um forte abraço. Vem aí o homem bom, rapazão. Ele é espetacular. Olha ele. Parabéns, Gabriel. Valeu.